Então aqui pessoal, eu já estou lixando, dou só uma quebra de lixo, onde ficou alto, para ele ficar bem lisinho mesmo, parecendo a talba toda reta, eu uso a maquininha que é mais rápido, quebrei, está bem lisinho mesmo, então vocês vão ver aí, eu lixando, só dando uma quebra mesmo, e depois vou entrar o fundo na cor ocre, aí depois eu vou fazer a tonalidade certa para aqui, a cor da madeira, beleza? E aí pessoal, então aqui eu posso ter lixado já tudo, tá? Está bem lixado, não tem nenhuma ferpa mais, agora eu entro com a pigmentação, para fazer um fundo aqui, com a cor ocre, xadrez ocre, aqui eu já preparei ela toda, então é simples, é só um fundo só, pessoal, tá? Isso aqui pessoal, qualquer um pode fazer, ó, é só um fundo mesmo, viu? Então pessoal, para não ficar grande o vídeo, eu vou fazer aqui e mostro para vocês aí, depois já uma boa parte do fundo aqui, ainda vai entrar Smart Resina, e depois em cima da cor que eu quero aqui, o verniz, tá? Ok pessoal? Aí pessoal, então aqui eu já dei o fundo todinho, tá? Na cor ocre, vai clarear ainda mais um pouquinho aqui, depois que secar, aí eu vou entrar com a outra cor aqui, um tom mais, um pouquinho mais escuro do que o fundo que é o ocre, tá pessoal? Então está aí para vocês verem o efeito já, como está ficando já, depois eu entro com a Smart Resina, e mais o verniz, para dar aquele brilho bacana e proteger totalmente da água nessa cozinha, beleza? Olha aí pessoal, o efeito com o fundo ocre, tá pessoal? Aí ainda tem um grande trabalho pela frente aí, depois desse fundo aqui nessa cozinha, beleza? Aí pessoal, quase acabando já, preparar para passar a Smart Resina, e depois o verniz PU75, olha para vocês verem aí como que está ficando o efeito amadeirado, que bacana que vai ficar essa cozinha. E aí E aí Então pessoal, aqui como é que eu faço o efeito dos riscos na madeira, tá? Aqui já está todo o efeito pronto, todo pintado, eu venho aqui com a palha de aço, tá? De bombril e pinto ela aqui, só passo nas pontas para fazer um risco simples e rápido. E não pinto em todas as madeiras não, só em algumas. Aqui ó. Somente um pouquinho só. Pouquíssima coisa, você vai riscando em alguns lugares. Aí eu venho aqui na outra madeira, ó. Muito pouco mesmo, viu pessoal? Vou fazer o efeito aqui em todos aqui e mostro para vocês aí depois, beleza? Então pessoal, aqui após eu ter feito todo o efeito já com os riscos, né? Com a palha de aço, como vocês viram, eu fiz todo já o efeito. Agora eu entro com a Smart Resina. Ela vai entrar como uma seladora, tá pessoal? A Smart Resina que vai selar toda essa madeira para depois eu entrar com o verniz. Tem gente, pessoal, que já faz mistura na seladora, na Smart Resina e já vem pintando na cor que quer. Ou então no verniz. Eu prefiro dar uma mão bem bacana de verniz após a seladora, tá? Que é a função da Smart Resina, ok? E eu faço com o pincel, vem selando todas as partes já, ó, tá? Então eu prefiro com o pincel para ficar uma coisa bem mais garantida e bem mais selada, tá? Aí eu vou aqui, ó, notem aí, ó, que vai dar uma outra tonalidade, né, nela. Dicas para você, pessoal, do meu amigo Influence, ele tem aí um canal, dicas para você e explica bacana como se faz esse efeito aí, beleza? Então eu vou passar nele todos aqui, ó, pessoal, olha aqui, ó, vou dar uma selada bacana aqui em todas essas réguas e depois eu volto com vocês na hora de estar toda pronta ou verniz PU75, beleza? Aqui, pessoal, notem bem a diferença assim que eu passei a Smart Resina, tá? Olha, de um para o outro, além de dar o brilho, a impermeabilização e como que fica bacana. Para depois eu entrar com o verniz PU75 da Dry Leves, tá? Wood Wood verniz PU75 da Dry Leves. Ainda vai vir aqui, ó, não precisava nem do verniz, que notem aí o brilho que deu, bem bacana, mas eu vou entrar com o verniz para que vocês possam ver uma coisa bem legal. Aí, ó, agora eu venho aqui passando a Smart Resina nela toda aqui e volto com vocês aí, beleza? Pessoal, agradeço aí a Ivan Química do Brasil, que tem a empresa Dry Leves, da qual tem os melhores produtos no mercado. Tanto o verniz PU75, a Smart Resina, um dos melhores impermeabilizantes que tem no mercado hoje e verniz e vários outros materiais. Então, pessoal, agradeço a Ivan Química do Brasil por me dar essa oportunidade de poder estar trabalhando com vocês. Então, pessoal, o brilho que tá dando aí, como que tá ficando bacana com a Smart Resina. Assim que secar, entrarei com o verniz PU75 da Dry Leves. Olha aqui, pessoal, a diferença de uma para a outra. Aqui foi passada a Smart Resina, tá? Ele entra como a seladora e como um link brilho. Então, aqui, ó, um diferente do outro. Olha, vai mudando a sua tonalidade e a sua cor. E uma excelente impermeabilização, beleza? Então aí, pessoal, olhem o efeito que ficou. Olha aí o efeito amadeirado, tá? Com brilho, bem bacana, em todas as madeiras. Olha aí, ó. Tá, ainda tá secando, pra que vocês possam ver aí, ó. Olha que efeito bacana que ficou aí, ó. Pessoal. Bem, pessoal, aqui agora já foi passada a Smart Resina, né? Já está toda, totalmente seco. Agora eu vou entrar com o verniz PU75 da Dry Leves, tá? Wood Wood PU75. É o que vai completamente impermeabilizar e ficar brilhando. Daquele brilho bacana. Já está um brilho, né? Mas vai ficar melhor ainda com o verniz PU75. Então, pessoal, aqui foi usado, sobre essa cerâmica, Ultra Grip da Dry Leves, tá? Excelente promotor de aderência, como vocês viram no outro vídeo, tá? Ele aderiu totalmente na cerâmica e eu vim fazendo o efeito. Foi usado aqui também a Smart Resina, que é essa, que é 5 em 1, tá, pessoal? Então, ele selou e protegeu totalmente essa massa. Agora vir o verniz, beleza? Acompanha aí eu passando agora o verniz nela todinha e depois mostro para vocês a finalização. Acompanha aí eu passando agora. E aí, pessoal, finalizei aqui agora, olha para vocês ver o brilho que deu. Ficou bem bacana, viu, pessoal? Posso jogar água à vontade. Ficou muito legal. Vou mostrar para vocês aqui, olha, vou dar um visual aqui e mostro para vocês. Olha aí para vocês verem, pessoal, o efeito amadeirado, tá? Olha os detalhes aí nos riscos da madeira, ó. Ficou bem bacana, uma cor bem legal, ó. Olha aí, olha aí para vocês verem, ó. Olha o detalhe aí, ó. Olha aqui para vocês verem como é que ficou bem... Bem parecido com as veias da madeira, ó. Olha aí, a parte de cá, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Ficou bem, ó. Então, tá aí, pessoal, finalizei. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Não se esqueça de compartilhar, dar seu like, tá? Então, tá aí, ó. Ficou muito bacana. Efeito madeirado. Agora vai a bancada e a pia de cozinha aqui. Beleza? Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus.